Eu recebo vocês aqui na nossa igreja muito felizes de todo o meu coração. Hoje eu vou falar com vocês hoje na palavra, naquela parábola do seriador, mais duas coisas do que nós vimos na semana passada. Eu falei sobre Mateus 13. Eu falei sobre Marcos 4, a parábola do seriador. Eu falei sobre dois pontos básicos em Mateus, eu falei sobre o entendimento próprio da palavra. Nós falamos que se você não tiver um entendimento próprio da palavra de Deus, você não pode absolutamente dar nenhum fruto. Sem você poder entender, só receber a palavra rápido não é algo ideal. O melhor é que você receba a palavra calmamente e possa entender bem. E se você não pode compreender a palavra e receber a palavra simplesmente de acordo com as suas respostas, com as suas ideias, isso não vai ter nenhum resultado. Eu falei para vocês que os quatro tipos de campos, não são quatro tipos de corações que a gente sempre prega, mas sim quatro tipos de entendimentos diferentes a palavra. O primeiro tipo de campo é um campo que fala da pessoa que não tem nenhum entendimento da palavra. O segundo tipo de campo é aquele que fala da pessoa que tem o entendimento da palavra de acordo com o mesmo, centralizado em si mesmo. E o terceiro tipo de campo é um campo que tem o terceiro tipo de campo que tem o entendimento da palavra que tem o terceiro tipo de campo. E o terceiro tipo de campo, ele fala daquele entendimento de quem considera os valores do mundo mais importantes do que os valores da palavra. E nós aprendemos que nesses três tipos de entendimento, não existe nenhum fruto. A característica daquele cristão que dá fruto para a glória de Deus é sempre seguindo essa linha. Ele ouve a palavra e entende, ouve a palavra e entende propriamente, ouve e entende propriamente, ouve e entende. Então, nunca essa pessoa acaba só em ouvir a palavra. Ele ouve a palavra e entende, ouve e entende. E fruto disso, ele depois passa a dar frutos de acordo com a palavra. E depois, em Marcos 4, eu falei que baseado no entendimento da palavra, a gente chega noutra fase dessa palavra. Nós aprendemos que aquela palavra de Deus que você entendeu, ela não fica, ela não acaba só na compreensão que você teve. Nós aprendemos que a pessoa, assim, essa pessoa, ela não fica só no entendimento, em absoluto, mas ela recebe, ela traz essa palavra no seu coração. Não é no sentido de receber, como você recebe uma coisa, um produto aí fora do mundo que alguém dá para você. Nós aprendemos que, depois que a pessoa entende, esse receber da palavra de Deus, é aquela atitude que você tem de considerar a palavra de Deus legal ou ilegal. Por exemplo, ele ilustrando, se eu der essa água para o pastor Breno, e ele não receber essa água, isso é legal ou ilegal? Indiferente. Indiferente. Eu posso dizer que, se o pastor Breno simplesmente não pisa a água, ele teve uma atitude contra a lei ilegal? Não, é indiferente. Mas, bíblicamente, a palavra de Deus que você recebe, que você ouviu e entendeu, se você não aceitar, não receber, isso é ilegal. A água, é claro, vocês estão certos, é uma coisa que você pode aceitar ou pode rejeitar. Mas, a palavra de Deus que você viu, que você entendeu, se você não aceitar, não receber, você está se tornando uma pessoa rebelde contra Deus. 국a e o povo, que você não aceitar, não receber, não receber, não receber, não receber, não receber, não receber, não receber. E, assim como você é punido, se você quebrar a lei do seu país, se você não receber a palavra de Deus, você também receberá o julgamento próprio de Deus por ter feito isso. E quando a pessoa entende que não aceitar, não receber a palavra de Deus é ilegal, se torna pecado, se torna uma rebelião contra Deus, quando ela é uma pessoa assim, é que ela dá frutos. Que, quando a pessoa se torna, que ela está lutando, então. Como a pessoa se torna, então, a pessoa se tornau, se torna uma pessoa assim, é que ela dá frutos. Se torna um problema se você quiser só receber a Palavra de Deus sem antes ter uma compreensão própria. Qual é um dos problemas mais sérios das crianças? Aquelas crianças que acabaram de sair da barriga da manhã há pouco tempo, como elas não têm discernimento, tudo o que elas veem, elas pegam e querem comer. Às vezes, até o cocô que ela fez, ela põe a mão e põe a boca. Não é isso? Sim, sim. E por isso, o pai, a mãe que sabe disso, tem que correr até o seu filho e falar, não, não faça isso, isso não pode, você não pode comer, não faça isso, não pegue isso, não coma isso, tem que estar sempre protegendo, guardando. Quantos e quantos crentes, hoje em dia, ao redor do mundo, têm recebido tantas coisas que não são para receber, e estão aí, vivendo, mundo afora. E, por isso, uma das missões básicas, nossas, dos pastores, é orar pelas suas ovelhas, para que elas entendam de maneira correta a Palavra de Deus. E, por isso, uma das missões básicas, nossas, dos pastores, é orar pelas suas ovelhas, para que elas entendam de maneira correta a Palavra de Deus. Para que elas compreendam a Palavra de Deus. E, 종iogênia Martin Luther, dizia que você tem que pegar o evangelho e fazer dele como se fosse um martelo, e bater todo dia na sua cabeça, até que ele quebra sua cabeça. E ele falava que você tem que bater na sua cabeça com a verdade da Palavra de Deus o tempo todo, até que a sua cabeça sequer entenda a Palavra de Deus. E a coisa mais importante é quando os seus pressupostos, as suas ideias, os seus pensamentos, quando a sua sabedoria, o seu conhecimento, quando eles são quebrados pela Palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante. E aí, então, o mais importante, depois que você compreende de maneira correta a Palavra de Deus na perspectiva da Palavra, é então você orar para que essa Palavra verdadeira de Deus faça raiz no seu coração. Por isso, a gente tem que ir para, depois da compreensão, para essa segunda fase de oração, quando você ora para que o que você compreendeu, que raiz no seu coração. Em primeiro lugar, peça para Deus mudar a sua cabeça, os seus pensamentos, os seus pressupostos. Em segundo lugar, peça para Deus mudar o seu coração. E em último lugar, de acordo com o conteúdo dessa Palavra de escrita pelo evangelista Lucas, finalmente, você vai orar para que Deus mude as atitudes das suas mãos e dos seus pés. E nesse espírito, eu quero hoje falar sobre Lucas 8 e ter um momento de oração com vocês, onde a gente vai orar de verdade, de coração, a respeito disso. Oh, Deus, muda os meus pensamentos, muda a minha mente, muda os meus pressupostos, muda as minhas filosofias pela Tua Palavra, muda a minha mente, oh Deus, pela Tua Palavra. E assim como Tu mudas a minha mente, os meus pensamentos pela Tua Palavra, depois muda, Senhor, o meu coração. E finalmente, então, você vai orar fervorosamente para que Deus venha no final mudar as atitudes das suas mãos e dos seus pés, as suas atitudes depois que Ele mudar a sua mente e o seu coração. E se você conseguir isso mediante a Palavra, todo o seu ser vai ser transformado, você vai ficar um pastor mais parecido com Jesus, e as suas ovelhas vão ficar parecidas com Jesus. Vamos orar agora, primeiro, para que Deus mude a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas filosofias. Vamos orar para que Deus mude o nosso coração, no sentido daquelas áreas que o seu coração ainda não foi mudado. Você já compreendeu a Palavra, mas são coisas que não chegaram ao seu coração e não mudaram o seu coração. Eu queria, então, no final, que você orasse assim, na mudança da sua vida, e que a gente tivesse aqui, antes da sequência do estudo, da palestra, dez minutos, pelo menos, de uma oração sincera nesse sentido, uma oração, do coração, uma oração sincera nessa direção. Vamos orar por dez minutos nesse sentido. Vamos orar todos juntos. Eu vou orar em coreano, pastor em português com vocês. Nós vamos orar dez minutos por isso, todos juntos. Vamos orar de todo o coração. Vamos orar fervorosamente por Deus. Vamos orar de todo o coração. Lucas 8, do 12 ao 15. Lucas 8, do 11 ao 15. Vamos ler, então. Eu leio um versículo, irmãos, o outro, assim, responsivamente. Lucas 8, do 11 ao 15. Este é o sentido da Palavra. A semente é a Palavra de Deus. A que caiu sobre a pedra são os que ouviram. A que a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam. A que caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto do coração, retenha a Palavra. Estes se prodificam com perseverança. Amém. Nós oramos juntos. Eu quero falar de maneira breve alguma coisa que eu senti no meu coração que Deus tocava para falar a vocês da Palavra de Deus. Com certeza vocês devem ter se assustado muito com o tamanho enorme da igreja na Coreia. Mas, mais importante do que você ter visto a aparência externa de grandes igrejas que nós temos aqui na Coreia, é mais importante que você entenda a razão que está escondida e fez essas grandes igrejas surgirem a natureza da igreja da Coreia. A vida da igreja coreana não está em grandes prédios nem em grandes reuniões de pessoas. A vida da igreja da Coreia, ela se baseia desde os antepassados. Ela está na palavra de Deus e na sua vida de oração. E eu tenho certeza que o Senhor quer isso para todos nós. Que nós abracemos a palavra dEle no nosso coração e oremos a respeito dela porque ela se comunica na nossa vida. A Europa que também trouxe aqui o Evangelho para o nosso país lá na Europa tanto a palavra quanto a oração já morreu. Também lá nos Estados Unidos e no Canadá em muitos casos, muitas igrejas já desistiram da palavra e da oração. Mas a igreja coreana até hoje ainda está praticando aquela palavra de Deus que eles trouxeram e aquela vida de oração que nós aprendemos no início com eles. E eu quero que vocês se lembrem sem falta que a vida da igreja coreana está nisso. Naquela palavra e na oração e não nos grandes prédios. O que aparece aos nossos olhos é só a casca, não é a essência. E isso a gente pode pensar hoje, usando isso, a gente pode pensar hoje sobre Lucas 8, aqui na parábola do seminário, como aparece aqui em Lucas. Lucas 8, aqui na parte de Lucas 8, aqui em Lucas 8, e a gente pode pensar hoje em Lucas 8, aqui em Lucas 8, aqui em Lucas 8, é importante você entender a relação dos conteúdos dos assuntos do capítulo 8 de Lucas para você entender essa parábola. 8장을 한마디로 얘기하면 전쟁, 하나님 나라의 전쟁. Resumindo em uma só palavra, o capítulo 8 de Lucas, que é o capítulo de guerra, guerra sobre o reino de Deus. 하나님의 나라와 Satan의 나라가 전쟁하고 있는 것입니다. É um capítulo onde o reino de Deus está em guerra contra o reino das trevas. 하나님 나라를 가지고 오신 분은 예수님이고, Satan의 나라를 예수께서 파괴하십니다. E quem traz o reino de Deus é Jesus, e Jesus aqui destrói o reino de Satanás. No Pai, o capítulo 1 ao 3 do capítulo 8. Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Olhem. Podem ler. Aconteceu. Aconteceu. Aqui o texto está falando daquele que faz o movimento do reino de Deus, da expansão do reino de Deus e de pessoas que trabalhavam ajudando a Jesus que comandava esse movimento. E aqui também está sendo citado algumas mulheres que cooperavam com Jesus nesse movimento. Elas eram mulheres que tinham experiência da ação de poder do reino de Deus. Outra pessoa aqui foi curada de enfermidade e através da manifestação daquela cura na vida dele, essa pessoa teve uma experiência do poder do reino de Deus. Eles eram pessoas que antes de experimentarem a vida dentro do reino de Deus, estavam vivendo no reino das trevas de Satanás e sofrendo embaixo do domínio de Satanás. E assim Jesus ia de um vilarejo para outro, de uma aldeia para outra, ia destruindo todo o reino de Satanás e ia construindo nas aldeias o reino de Deus. E aqui então em Lucas 8, nós aprendemos que antes dessa chegada do reino de Deus, o reino das trevas de Satanás estava operando no coração das pessoas e trazendo sofrimentos e doenças para as pessoas. 8 ações de E no capítulo 22 ao capítulo 25, e depois do capítulo 26 ao capítulo 34, aparece o milagre da figura de um demoníaco de Rasenda. E até o último versículo, aparece Jesus furando duas pessoas de doença, de morte. Pense sobre esses três eventos citados, esses quatro eventos citados aqui. A gente pode ver que a Bíblia está mostrando para nós uma disputa entre o reino de Deus e o reino das trevas. O trabalho do reino das trevas é trazer para os seres humanos a infelicidade, a maldição, é trazer a morte para a vida dos seres humanos. Então, o que é que o Fungam 사건 é o primeiro lugar, o milagre de acalmar uma tempestade? Aos olhos de satanás e na posição de satanás, Jesus era um problema sério. Até aqui, não teve nenhuma pessoa que conseguiu vencer o reino de satanás, não teve nenhum país que conseguiu vencer o reino de satanás, até aqui não teve nenhuma cultura que conseguiu vencer o reino de satanás. Mas, depois da vinda de Jesus Cristo a essa terra, e depois que ele começou a proclamar a salvação de Deus, o reino de satanás começou, então, a ser destruído de fato. E assim, a partir do jejum de Jesus no deserto, ele começa a destruir as rovas de satanás, ele começa a derrotar o reino das trevas. E assim, em todo lugar que Jesus ia, em toda aldeia, o reino das trevas era destruído, e o reino de Deus começava a ser construído no coração de Deus. Então, imaginem vocês, que tamanho de problema Jesus se transformou para satanás? Satan é o reino de satanás, e a ideia que satanás tinha a respeito de Jesus era essa. Ah, se eu pudesse só te matar, Jesus, eu tenho certeza que o meu reino não ia se acabar, eu tenho certeza que o meu reino não ia se destruir. E é claro que ele pensava isso, porque em todo lugar que Jesus ia, o reino de satanás, o reino que era destruído, e o reino de Jesus era edificado. Por isso, discípulos que não têm Jesus verdadeiramente nas suas vidas, não têm condição de destruir o reino das trevas. As mulheres também era a mesma coisa. Isso é também mostrado aqui, no milagre de quando Jesus acalma uma tempestade. Jesus, que o reino de satanás, o reino de satanás, o reino de satanás é uma tempestade natural. Claro que quando ele pegou o barco aqui e foi atravessar para o outro lado, aconteceu uma tempestade natural naquele mar. Mas claro que satanás quis usar essa tempestade para naquela hora da travessia ele poder matar Jesus e matar os discípulos. Jesus não conseguisse atravessar aquele mar e no meio da tempestade ele morresse com seus discípulos, Qual seria o resultado disso para Satanás? Claro que o movimento da construção do reino de Deus e da destruição do reino dele seria estancado. Nesse sentido, vocês podem imaginar como Satanás é inteligente? Se eu matar Jesus e os discípulos dele, o reino de Deus não vai se instalar nesse mundo. Vai ficar só o meu e o meu vai ficar para você. Por isso, assim como o objetivo de Satanás bloquear e contra atacar o ataque de Jesus e dos discípulos dele para a construção do reino de Deus e a destruição do reino dele, hoje acontece o mesmo com vocês e com as igrejas nossas. Se nós continuarmos lutando para construir o reino de Deus, nós vamos estar lutando para destruir o reino de Satanás e o objetivo dele vai ser bloquear isso. Nesse período aqui Jesus superou esse problema de maneira muito fácil. Uma palavra muito pequena, muito simples, muito fácil. Jesus acalmou toda a tempestade. Jesus acalmou toda a tempestade. Marca que ela faz. Versículo 24. É o livro que eu. Vamos ler todos juntos o versículo 24. Jesus acalmou toda a tempestade. 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 Aqui, a figura do endemoniado Gerazen. Vamos ler juntos só o versículo 27. Todos juntos, só o 27. Lemos. Esse homem, Gerazen, era uma pessoa lá do sítio do interior ou ele era uma pessoa da cidade? Mas ele, de repente, num dia, ele ficou possesso de demônios. Quantos demônios vocês acreditam que entraram nele? Olhando aqui com o versículo 30, aparece que foi uma legião de demônios que entrou nele. Onde é que a palavra é citada aqui de legião, isso lembra Roma e o exército deles que tinha cerca de 6 mil. Uma legião tinha 6 mil soldados. Então, é uma explicação no texto no sentido de que tinha 6 mil demônios. Se um espírito demoníaco só possuiu o corpo de um ser humano, já é uma situação muito miserável. Imaginem vocês, 6 mil demônios possuindo o corpo desse homem. Como que a situação dele ficou tão miserável como aparece aí no versículo 27. Depois que esses demônios entraram, ele foi para os sepulturas do cemitério. Mas o que é a sepultura? É exatamente a casa deles. Era a casa dele. A sepultura do cemitério era a casa dele, desse demônio. As pessoas perguntavam para ele, onde é a sua casa? Ele mostrava a sepultura e falava, minha casa é ali na sepultura, eu moro ali no cemitério, eu moro ali na sepultura. Quem mora ali no cemitério? Quem mora ali no cemitério? Quem mora ali no cemitério? Claro, gente morta mora em sepultura. Mas o que quer dizer quando uma pessoa viva mora numa sepultura? O que quer dizer isso? Uma pessoa viva mora numa sepultura. Quem mora ali no cemitério? Quer dizer que para ele tanto faz estar vivo como está morto. Essa figura mostra exatamente qual é a figura do ser humano. O ser humano está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. E tudo isso é fruto da cooperação do reino de Satanás. O ser humano estava vivo, em mente, e Cristo nos ama na sepultura, E o ser humano que mora. Quem mora ali no cemitério? Por isso esse endemoniado estava vivo fisicamente, mas espiritualmente ele estava morto. E quem foi quem mora ali no cemitério? Quem trouxe para ele essa situação de morte? Quem trouxe para ele essa situação de morte? Quem trouxe essa situação de morte? durante a tempestade. Claro que Satanás seria isso. O movimento de ação do reino de Satanás é um movimento de morte. É sempre um movimento na direção da morte. Através do pecado, Satanás traz para a vida das pessoas a dor, o sofrimento e depois a morte. Quem salvou essa pessoa tão endemoniada? Claro que foi Jesus. Mas ele está perguntando o seguinte. Foi os pais dele que salvaram ele? Foram os amigos dele que salvaram ele? Foi o governo daquela época que salvaram ele? Foi os habitantes da cidade dele que salvaram ele. Ninguém pode salvar ele. Nada nem ninguém pode salvar alguém que está tomado pelo reino de Satanás. Só Jesus. Jesus foi lá até ele, falou só uma palavrinha e a situação toda ficou resolvida. Você sabe qual foi essa palavra de Jesus? Você sai. Isso está aparecendo aqui no versículo 29, vamos ler todos juntos, só o 29, vamos lá. Jesus falou para Satanás sair e ele saiu. Jesus deu uma ordem para o mar e para a tempestade, para ficar quieto, para se acalmar, e o mar se acalmou e o vento parou. Vamos pensar então no outro acontecimento que apareceu a partir do versículo 40. Ele disse que tinha uma mulher que, como diz aqui o versículo 43, havia doze anos e sofria de uma hemorragia e que ninguém podia curar. Vamos ler todos juntos, só 43, todos juntos. Essa mulher que pegou doença de hemorragia, pegou esse problema 12 anos atrás. Essa mulher, uma mulher com uma doença dessa, naquela época, era uma mulher que estava caminhando para a morte. Porque o sangue, bíblicamente, significa vida. Aqui, o sangue começa a sair do corpo e não para. E a força da vida que está dentro do corpo vai se diminuindo, se desfazendo de pouco a pouco. E a medida que a força da vida daquela mulher ia sair do corpo dela, passo a passo, ela ia caminhando para a sua morte. Essa mulher era muito rica. E com isso, então, aproveitando a sua condição, ela foi para todos os médicos, mas nenhum médico conseguiu resolver a situação dela. Quem, então, nesse mundo, poderia salvar uma mulher que estava caminhando para a morte? Quem, então, nesse mundo, poderia salvar uma mulher que estava caminhando para a morte? Ninguém, nesse mundo, poderia salvar aquela mulher da morte. Mas, é muito interessante notar que, no ano em que essa mulher teve uma endorragia, nasceu uma outra mulher. Essa outra mulher é a filha de Jairo, que está sendo citada aqui no versículo 41. Vamos ler o versículo 41 e 42, todos juntos. Eis que teve um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosseguiu-se de Jesus, e se culpou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava na morte. Olha a situação dessas duas mulheres. Uma mulher, desde 12 anos atrás, estava andando de passo a passo, de passo a passo, no rumo da morte. Mas, é interessante que, no ano em que essa mulher começou a andar passo a passo para a morte, nasceu essa outra mulher. E essa filha de Jairo também, ela, de repente, ficou doente, estava também à beira da morte. E, no final das contas, Jesus indo no caminho daquela casa, essa criança acabou morrendo. Quando Jesus estava indo para a direção daquela casa. Por isso, naturalmente, eles estavam preparando o funeral. Preparando para enterrar a menina. E assim nós percebemos que nos quatro milagres que a gente vê sendo citados aqui nesse texto, os quatro estão mostrando a morte. Ele quis matar quem estava com saúde no corpo, alma, espírito, que era Jesus e seus discípulos. E ele fez com que uma pessoa que morava na cidade fosse possuída por seus demônios e vivesse uma vida de morte. E depois indo pra frente, a gente encontra essa mulher que estava com hemorragia e estava caminhando pra morte. E havia também essa outra criança que o pai era morte da morte, é exatamente o que explica para melhor o movimento do reino do satanás. Não só pessoas que estavam experimentando uma vida de morte, caminhando pra morte, em virtude da ação do reino do satanás, mas também os corpos experimentaram a morte. E a gente sabe que dois mil corpos morreram experimentaram a morte. Não tinha razão nenhuma para os corpos morreram. Na verdade, porco, em qualquer país, em qualquer lugar que você for, porco, é difícil pegar doença e morrer de doença. Então, se você for, porco, é bom pra nadar. E o interessante também é que porco é bom pra nadar. Porque porco é bom pra nadar. Quem matou aqueles corpos tão fortes assim com tanta saúde? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Por isso é que eu só falo pra vocês que esse movimento da morte é o movimento do reino de satanás. Em qualquer 나라든, em qualquer 민족이든, em qualquer 시대, satanás não tem uma guerra de morte. Não importa a época, não importa o país, não importa o povo. Satanás e o seu reino da morte estão lá. Qual é o único método que pode superar essa situação de morte entre nós? A única coisa que existe que pode superar isso é o movimento que é feito pelo reino de Deus por Jesus. Amém. O reino de satanás existe, o reino de Deus também existe, mas o reino de satanás está sendo derrotado, destruído, e o reino de Deus também sendo edificado. A mesma razão existe para a derrotada, a destruição do reino de satanás e a edificação do reino de Deus. Tão somente pela palavra de Deus que saía da boca de Jesus, o reino de satanás era destruído. E o reino de Deus era redimicado. A tempestade do mar foi acalmada rápido por uma breve palavra que saiu da boca de Jesus. E muitos demônios, só com uma ordem de Jesus, muitos demônios fugiram, saíram daquela pessoa. E apenas uma palavra que Jesus disse para aquela mulher que veio e tocou as bordas da sua roupa, a sua fé te salvou, ela foi curada imediatamente daquela doença de morte. E Jesus disse só uma palavra para a filha de Jair que estava morta, levanta imediatamente e ela voltou à vida e saiu da morte. E assim, quando Jesus proclama a palavra de Deus, a palavra dele, o reino de Deus é imediatamente instalado, o reino de satanás é imediatamente destruído. E então, aonde Jesus ia e jogava a semente do reino de Deus, o reino de satanás era destruído. Olha o versículo 10 do capítulo 8 de Lucas, o versículo 11, vamos ler juntos aqui de Lucas 8, todos juntos. E assim, em todo lugar que Jesus ia, ele semeava a semente do reino de Deus, que era a palavra de Deus. Se encontrasse algum tipo de problema, ele semeava a semente da palavra. Se ele encontrasse demônios, ele semeava a semente da palavra de Deus. Se encontrasse mulher doente, gente doente, se encontrasse pessoa morta, ele semeava a semente da palavra de Deus do reino de Deus. E assim, então, a gente descobre uma coisa muito clara. O que é que a gente descobre por que o reino de Satan é destruído? Ele é destruído por causa da palavra de Deus. E como o reino de Deus é edificado? Como que o reino de Deus se implanta numa pessoa problemática, no coração de uma pessoa doente? Como que o reino de Deus se implanta no coração de um homem ou de uma mulher? Dela palavra de Deus. Vocês precisam lembrar que isso é um conteúdo muito importante do texto que a gente está vendo. E é exatamente essa batalha, essa guerra espiritual que está escondida no fundo do fundo dessa palavra do semiador que a gente tem estudado desde quinta feira. E nós podemos então definir a palavra do semiador como a palavra que fala da guerra espiritual. Então, como nessa guerra o reino de Satanás é destruído, derrotado pela palavra de Deus, Satanás tem que correr e roubar a palavra de Deus. E isso é exatamente aquela questão do campo à beira do caminho, o campo de sinhos e o campo de pera, exatamente o quanto a Bíblia fala disso. Satanás tem que correr e roubar a palavra de Deus. O diabo tem que dar a vida dele. Para ele é uma questão de vida ou morte. Tirar a palavra de Deus das pessoas para que as pessoas possam continuar no reino dele caminhando para a morte. Isso é um assunto muito importante. Eu vou resumir o conteúdo inteiro do Evangelho de Lucas e dar uma palavra breve para vocês. O que é o conteúdo do relatório que Satanás recebe todos os dias dos seus demônios? Ele recebe o relatório diariamente dos demônios que o reino deles está sendo destruído diariamente em todos os lugares. E então os demônios ficam relatando do diabo para Satanás o tempo todo. Veio alguém que semeou o reino de Deus e a gente está perdendo, nós estamos perdendo. E eles estão vencendo, eles estão crescendo e o nosso reino está acabando. E então Satanás, depois de receber tanto relatório negativo assim dos demônios, ele resolveu convocar uma reunião de todos os demônios. E ele ordenou para todos os demônios que estavam sendo derrotados lá na região da Galileia e Israel para que se reunissem em um lugar. E então um lugar de reunião muito grande, Satanás reuniu com todos os demônios, com milhares e milhares de demônios num lugar muito grande. E aí então Satanás faz a abertura da reunião com os demônios. E aí então Satanás faz a abertura da reunião com os demônios. Aí Satanás então na sua primeira palavra ele fica muito nervoso, bravo, então a palavra é muito brava. Esses desgraçados, por causa de vocês, esses desgraçados, meu reino está perdendo, eu estou perdendo. Meu reino está perdendo, está sendo derrotado e vocês podem rir. Vamos entender claramente hoje por que nós estamos sendo derrotados. E aí então Satanás perguntou para os demônios. Quem é o besta? Qual foi o primeiro besta entre vocês que foi expulso? Amando a chai! Amando a chai! Bom, é só para lá. Não é que? E aí? E aí um demônio lá com muito medo ficou em pé. E aí ele falou para aquele demônio, Oh, seu safado! Onde você está? E aí ele falou, esse demônio falou que estava trabalhando, na sinagoga de Capernaum. E ele falou, Oh, seu sem vergonha! Fala por que você está saindo correndo de lá, derrotado. E aí ele falou, Ah, eu estava trabalhando firme lá, mas de repente Jesus entrou lá e fez uma pregação. E aí quando Jesus começou a falar, as pessoas regalaram os olhos e viraram tudo para ele, só olharam para ele. E as pessoas começaram a gritar, Amém! 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 E as pessoas começaram a falar que ele era diferente dos fariseus, dos rabinos, que ele ensinava com muita autoridade, com muito poder e foram tudo para o lado dele. E aí eu até respirei um pouco, porque eu pensei que Jesus não estava vendo, porque eu estava lá. E aí eu acho que Jesus não estava a falar que ele não se tornou a falar que ele fosse para ele. Eu crio que Jesus não estava. E aí eu acho que Jesus não estava ao lado dele Eu acho que Jesus não estava me perguntado ele. Eu acho que Jesus não estava falando uma última coisa que ele foi necessária. Eu acho que Jesus não estava a palavra de Deus a娘, de mim, de Deus a me deus. E aí eu acho que Jesus não estava amadurado, assim você não estava. E aí ele falou, então, seu satanás, o senhor me perdoe. Então, eu disse, eu acabei sendo o primeiro que foi expulso. E ele então completou a resposta dizendo, eu fui derrotado pela palavra de Deus. Eu perdi, ele falou claramente para satanás, eu perdi para a palavra de Jesus. E aí, satanás, depois de receber esse relatório, deu uma olhada mais assim ao redor. E ele viu que no outro espaço lá, tinha sete demônios juntos. E aí, entre vocês, esses monte de bosta desses sete, levanta aí, levanta aí qualquer chefe desses sete, levanta aí. E aí, o representante daqueles sete demônios, levantou, mas ele levantou tremendo dos pés à cabeça. E aí, vocês, vocês foram expulsos de onde? Onde vocês estavam? E aí, vocês estavam expulsos. E aí, ele falou, a gente estava trabalhando lá na terra de Maria Magdalena. E aí, satanás perguntou para eles, o que aconteceu com vocês? A gente tinha entrado dentro de uma mulher e a gente estava levando essa mulher para a morte, estava maldiçoando a vida dela e trazendo doença para ela. E aí, mas de repente, Jesus passou lá onde a gente estava, deu uma palavra para essa mulher, e ela foi curada na hora e a gente perdeu a mulher. E aí, ele falou, seu sem vergonha, vocês não estão vendo que essa mulher agora está trabalhando com esse Jesus e está destruindo mais ainda o nosso reino? E aí, ele falou, ele falou, levantou o reino, levantou o reino, levantou o reino. Então, ele falou, expresa os senhores, levantei, levantou o reino. Esse��� beneficiou, levantou o reino, levantou o reino, levantou o reino, levantou. Ele falou, como vocês foram derrotados? Se vocês faziam as mulheres et desaprendidas? O reino que estavauten na pêcã e levantou. Ele falou,そうですね, обlastou o reino, levantou. E o líder esse levantou. E ele perguntou, como que vocês foram derrotados se vocês são uma região inteira, como uma região inteira pode ser derrotada? E ele disse, Satan diz, o líder deles, o representante do ar, nosso grande líder, Satanás, não se preocupe de saber por que a gente foi derrotado. Jesus que derrotou a gente não acabou o mar e os dentos todos só uma palavra? A nossa estratégia não deu certo. E ele então disse que a estratégia deles depois de sair daquele homem era entrar em Quarkus. E ele respondeu, se eles não tivessem entrar no Quarkus, ele não perdeu. Perdeu tudo, perdeu tudo. E aí eles acharam que porque entraram nos Quarkus perdeu uma pessoa, mas esse cara ainda com a vila. E eles disseram que a vila inteira, a vila inteira não aceitou Jesus porque eles mataram os Quarkus deles todos. E Satanás, então, recebendo esse relatório dos demônios, ele falou uma palavra. E ele, Satanás entendeu que seja um demônio individual, seja um grupo de sete ou um grupo de legião de seis mil demônios, Eles tinham sido derrotados por uma só razão Ele viu que ele estava sendo derrotado, destruído Tão somente pela palavra de Deus Agora Satanás faz uma nova pergunta para os demônios Respondo vocês para mim O que a gente tem que fazer com o nosso reino Não ser destruído, falem vocês para mim E todos os demônios respondem todos juntos igual A mesma resposta Eles responderam todos juntos Como a gente está perdendo o diabo Só por causa da palavra de Deus Vamos roubar a palavra de Deus das pessoas Vamos tirar a palavra de Deus das pessoas E a gente vai vencer Então Satanás estabeleceu ali Que ele ia usar essa estratégia De roubar a palavra de Deus das pessoas Por isso é que está dizendo O que está dito aqui no versículo 11 E eu li seu versículo 11 novamente Isto é o sentido da palavra A semente é a palavra de Deus Veja, as pessoas eram salvas Aceitavam Jesus e passavam a seguir o reino de Deus Por causa da palavra de Deus O que quer dizer que as pessoas são salvas Quer dizer que elas foram tiradas do reino das trevas E essas pessoas que eram reféns De satanás no reino das trevas Foram tomadas de lá e colocadas no reino de Deus Por isso que o diabo Essa obra acontece pela palavra E é por isso que o diabo Ele tem o objetivo sempre Ou diretamente ou indiretamente De tirar a palavra de Deus da igreja Mas no momento que o satanás Estava naquela grande reunião Com seus demônios Os discípulos também fizeram uma reunião com Jesus Como os discípulos de Jesus Como vocês sabem é um número pequeno Eles precisaram de um lugar pequeno para fazer Estava Jesus e os doze discípulos E tinha setenta discípulos Os outros crentes atrás E lá atrás também reuniram Muitas mulheres, irmãs e irmãs Que eles queriam que os discípulos E então Jesus De maneira bonita, sorridente Pergunta para os discípulos Os dois reinos estão guerreando Quem está vencendo e quem está sendo derrotado? O reino de Deus e o reino de Satanás estão guerreando Quem está vencendo? Ele faz uma segunda pergunta O primeiro ele perguntou Quem estava guerreando? A resposta é o reino de Deus e o reino de Satanás Depois ele perguntou Por que o reino de Deus estava vencendo? E ele faz uma terceira pergunta E ele faz uma terceira pergunta Então Por causa de que tipo de arma Que o reino de Satanás está sendo derrotado E o nosso reino de Deus está vencendo? E ele faz uma terceira pergunta E ele faz uma terceira pergunta E ele faz uma terceira pergunta Quando Jesus fez essa pergunta Vocês sabem quem foi o primeiro a responder? E o reino de Deus está vencendo? O reino de Satanás está sendo destruído E o reino de Deus está vencendo? E o reino de Satanás está sendo destruído E como Pedro então falou isso, os outros discípulos também falaram assim, concordando, os setenta falaram assim, concordando, as mulheres que estavam atrás falaram assim, concordando. E Jesus então faz uma quarta pergunta. E aí ele perguntou, amados discípulos, nós temos trabalhado só com uma arma, o que vocês acham de nós termos vários tipos de armas? E aí ele perguntou, nós temos uma arma só, que é a palavra de Deus. Se não der certo, porque não der certo a guerra, que a gente tem só essa arma, o que vocês acham de a gente criar e ter outros tipos de armas? Qual foi a resposta dos discípulos? E os apóstolos então responderam, não, não senhor, não pode, basta só a tua palavra, basta só a tua palavra, basta só a tua palavra. O resultado dessa reunião aparece aqui no versículo 15. Leia o versículo 15. Todos juntos, leamos? Aqui, no versículo 15, tem uma palavra importante, que fala da boa terra, essa boa terra é explicada como sendo, aqui é, de um ouvido, de bom, ou melhor, até um coração, bom e ré. Aqui, em 착하고, 좋은 마음에, 대해서, 말씀하고 있습니다. Aqui está falando de um coração, bom e ré. A gente pode encontrar a resposta para isso em Gênesis capítulo 1. E assim, quando Deus falou e viu tudo o que foi feito, viu que tudo era bom. Por isso, o coração bom e ré que é falado aqui, é aquele coração que pela palavra de Deus é restaurado, aquele coração que pela palavra de Deus é guardado, é guardado, aquele coração que torna um só para a palavra de Deus. É o caso daquele coração que foi transformado, foi mudado, pela palavra de Deus. A boa palavra de Deus fez aquele coração, bom coração. A boa e ré que a palavra de Deus fez aquele coração. E assim, sempre, em todos os casos, quando se torna um, quando se há união com a palavra de Deus, o resultado é bom e ré. Então, o que é que isso está explicado? Mateus, a gente encontra a palavra, a ênfase, em você entender a palavra de Deus. E fala também de você, depois que você compreendeu propriamente a palavra de Deus, de você absorver o seu coração. E aí, então, como você toma aquela palavra que você compreendeu, aceitou o seu coração, você ora para que a sua vida seja mudada. E aí, então, o que você wantar? O que você dá para que essas pessoas que têm um coração transformado? O que elas fazem? Ué, o coração transformado, elas recebem a palavra de Deus. E, claro que como está em Marcos, elas recebem a palavra de Deus. Depois da cabeça, depois que a Palavra entra na mente, ela desce o coração e depois que entra no coração, ela vai para onde? Ela vai para obediência, para aquele que mantém a Palavra de Deus. Nós entendemos a Palavra de Deus em Mateus. Em Marcos, a gente recebe a Palavra de Deus com o coração. Aqui, a Palavra de Deus, aprendemos a guardar a Palavra de Deus, a manter a Palavra de Deus. Aqui, a Palavra de Deus, é algo mais forte do que obedecer. A Palavra de Deus tem o significado de que você toma a Palavra de Deus de forma muito forte. Por que você aperta e toma a Palavra de Deus assim de maneira tão forte para você? Porque tem um sapado sem vergonha que quer te roubar a Palavra de Deus. Qual é o movimento de Satanás? Tomar a Palavra de Deus. Espalhar e agarrar a Palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer é que o Senhor é Satanás e eu sou Jesus? Os demônios querem te dar a Palavra. Jesus' mensagem, as pessoas não querem te dar a Palavra. E os discípulos de Jesus não querem perder a Palavra. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu sou Satanás. Ele está falando para vocês imaginarem que Ele é Satanás e eu sou Jesus. Segura o abraço! Segura o abraço! Segura o abraço! Sai para lá! Está repreendido! Bravo, bravo! Brasileiro é chérico! Eu quero proclamar que a igreja brasileira vai vencer! Amém! Isto é o pastorado. Isto é o pastorado. Isto não é que Jesus diz que Jesus está começando a tecer. Isto aqui não aconteceu só quando Jesus acabou entre nós. Isto vai ser assim até Jesus voltar. em qualquer época em qualquer caso Satanás vai fazer tudo para roubar a palavra para tomar a palavra de Deus e no nosso caso no ensinar das pessoas em todos os casos você tem que lutar para que elas agarrem a palavra de Deus que elas não percam a palavra de Deus para pessoas entenderem se a palavra de Deus é preciosa ela tem que ter compreensão na alma tem que receber a palavra de Deus e de acordo com aquela palavra de Deus que ela recebeu ela tem que orar a Deus então se a palavra de Deus ela me dominar ela me dominar nunca na vida em caso algum eu vou desistir da palavra de Deus é por isso que esse movimento santo da palavra de Deus ele traz transformação para a mente do homem traz transformação para o coração e traz transformação para as atitudes das pessoas e aonde no lugar onde existe o movimento da proclamação da palavra de Deus da compreensão do ato de abraçar a palavra de Deus surge um movimento de oração e quando surge aquele movimento de oração surge a transformação da vida das pessoas isso vai atingir a vida das pessoas assim o movimento da palavra de Deus é um movimento ligado ao movimento de oração é um movimento é um movimento do Espírito Santo de Deus é um movimento de transformação mas é incrível ver quanto mais o tempo passa mais as pessoas estão deixando a palavra de Deus e as pessoas vão se distanciando aos poucos de Deus e da palavra de Deus e não se aproximando do mundo tem casos daqueles que deixaram Deus deixaram a palavra de Deus por causa de percepção mas tem muitos casos mais de pessoas que deixaram Deus deixaram a palavra de Deus porque tem muita coisa boa no mundo surgindo aí no mundo mas o que é preciso lembrar é que através disso tudo dessas perseguições Satanás e o reino dele estão trabalhando para nos tomar a palavra de Deus e por trás de toda essa movimentação das coisas do mundo está a operação do reino de Satanás para tomar de nós a palavra de Deus quem não desiste da palavra de Deus quem tem que fazer isso primeiro de tudo nós os pastores teremos que ser os primeiros a fazer isso nós temos que agarrar a palavra de Deus e viver dentro dela e viver por ela e sempre clamar a Deus para que você compreenda propriamente a palavra de Deus e você possa se prostrar e se curvar em obediência a ela e assim depois de você compreender claramente a palavra de Deus você tem que ser capaz de se prostrar diante de Deus em oração e aí então depois disso você se levanta e vai para o campo da sua vida e vai para o mundo levantando essa palavra eu quero que vocês peguem essas coisas como igreja brasileira eu quero que vocês peguem essas coisas como igreja brasileira e eu quero que vocês peguem essas coisas como igreja brasileira e uma vez que vocês vieram aqui a Coreia ver a nossa igreja que você veio aqui eu desejo de coração que vocês possam agarrar a palavra de Deus se vocês agarrarem essas duas coisas aqui e voltarem para o Brasil vai haver uma grande transformação eu fui ao Brasil e fiquei perplexo de ver como igreja católica é forte no Brasil como igreja católica é grande no Brasil mas como na igreja católica não existe a palavra de Deus não existe Jesus Cristo só existe Maria não existe a operação do reino de Deus por isso quando vocês abraçarem a palavra de Deus compreendendo a palavra de Deus na perspectiva dela de maneira própria e vocês forem para o campo de trabalho de vocês vai haver grande operação de Deus através de vocês e o reino de maldição de dor de morte de sofrimento de satanás vai ser destruído e o reino de saúde de bênção de vida de Deus vai ser construído através de vocês vamos então fazer a palavra de Deus entrar na nossa cabeça depois vamos fazer ela crescer com o nosso coração então vamos pegar a palavra de Deus de dentro do nosso coração e ir até a presença de Deus com ela em oração e vamos então refletir com as nossas atitudes das nossas mãos e dos nossos pés a ação da palavra de Deus nas nossas vidas 오늘도 내일도 morreto 죽는 그날까지 그렇게 e se você fizer isso hoje fizer isso amanhã e fizer até o último dia da sua vida até a sua morte a operação de vida e de poder do reino de Deus vai fazer você alguém maravilhoso você vai transformar muitas vidas ao seu reino vamos ter um momento de oração de Deus 우리가 말씀을 놓지 않고 붙잡게 하옵소서 생명의 운동 생명의 운동 사당의 사망 운동을 분주할 수 있는 파괴할 수 있는 의미한 운동 하나님 나라의 말씀은 너희 하나님 나라의 말씀은 너희 이것을 주옵소서 이것을 주옵소서 간절히 peça pra Deus dá a você a palavra de Deus peça pra Deus dá a você a bênção de agarrar a palavra de Deus peça pra Deus dá a você a bênção de não perder a palavra de Deus peça pra Deus dá a você a bênção de assim poder caminhar adiante e vencer o reino das trevas o reino de Satanás e construir o reino de Deus peça pra Deus pra dar a você a bênção de viver assim realmente fiel a palavra de Deus e fazer uma grande obra de destruição do reino de Satanás e de construção do reino de Deus através de toda a sua vida vamos orar todos juntos pedindo isso vamos orar pedindo isso a bênção até a Bíblia e a Bíblia o reino de Deus o reino de Deus Obrigado.